Música Olá internautas, hoje quinta-feira dia 15 de dezembro está no ar a primeira edição do Clica Notícias Um acidente envolvendo um ônibus da aviação Real Expresso que partiu de Brasília em direção ao Tocantins deixou 22 pessoas feridas na madrugada desta quarta-feira o motorista teria perdido o controle do veículo que tombou na TO 040 a 30 quilômetros de Dianópolis Em audiência pública para discutir melhorias dos transportes públicos no DF e no entorno o secretário de transporte do DF, José Walter Vásquez Filho pediu desculpas à população pela situação atual em Brasília e nas outras regiões administrativas Música Em pelo menos 11 horas de ocupação da área central do GAMI de fiscalização de outras áreas da cidade a operação Presença resultou na apreensão de 632 produtos A ação é realizada em conjunto entre a Secretaria de Ordem Pública e Social, Aceops, a AGFIS e a Polícia Militar O objetivo é impedir a ação do comércio irregular e garantir a organização urbanística das cidades Estaremos de volta mais tarde com a segunda edição do Clica Notícias Até lá! Música 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 Música